Oi pessoal, enfim, a boa notícia esperada. Amanhã, vacinação da Coronavac, segunda dose. Aonde vai ser isso? Amanhã, novamente, todas as unidades básicas de saúde estarão abertas das 8h ao meio-dia. E a nossa central de vacinação estará aberta das 8h às 14h. Lembrando que é exclusivamente Coronavac, segunda dose. Lugar de vacina é no braço do nosso povo.